Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Tia Cleo, eu estou bem, com muita, muita saudade de vocês. E hoje eu quero deixar para vocês o meu abraço bem carinhoso para cada um de vocês. Mas também a Tia Cleo trouxe aqui hoje um instrumento musical chamado casu. Eu vou mostrar para vocês como confeccionar, que você vai confeccionar aí na sua casa com o papai e a mamãe, ok? Para confeccionar o casu, vamos precisar de uma garrafa pet com uma tesoura para o papai ou a mamãe cortar. Lembrando que sempre é com adulto, tá, crianças? Ou pede para o papai ou pede para a mamãe para ajudar a fazer o instrumento musical, beleza? Também vamos precisar de uma sacolinha de supermercado. E aqui está pronto o casu, que a Tia Cleo já trouxe pronto. Vou mostrar para vocês. Eu enfeitei o meu casu, deixei colorido, mas você pode ficar à vontade. Se quiser deixar ele transparente do jeito que ele está aqui, fica seu cupete. Se quiser usar a sua imaginação, fique à vontade, tá? Então aqui, ó, o papai ou a mamãe vai furar a tampinha, tá, da garrafa. Vai cortar ela, fazer esse furo. Aí vai pegar um pedaço de sacola de supermercado, cortar aqui, fazendo um círculo, e dê para tampar a garrafa. Não tem nada que sobra um pedacinho não, entendeu? Aí aqui, ó, vamos tampar aqui. E está pronto o casu. É só cortar a garrafa pé, furar a tampa e colocar a sacolinha aqui na boca da garrafa, beleza? E o nosso casu está pronto para nós fazer muito barulho. Vamos lá? Deixa eu ver qual é a música que eu quero cantar para vocês hoje. O sapo não lava o pé. E aí, gostaram? E vocês podem cantar a música que vocês quiserem, beleza? Bye! Beijo, até a próxima!